O que é o Lusitano? Eu quero começar por pedir desculpa aos intervenientes no jogo e principalmente ao Presidente da Instituição do Lusitano de Vila de Muniz por um ato irrefletido de ter pontapeado uma bola que saiu pela linha lateral, ter disputado um conjunto de acontecimentos que não tinham que acontecer no jogo de futebol. De imediato, pedi desculpa ao capitão do Lusitano. Foi a primeira coisa que fiz. Foi pedir desculpa antes do que quer que seja. Não tinha intenção nenhuma de acertar com a bola em alguém. E não acertou, mas de qualquer forma, pedi desculpa à instituição e ao Presidente por causa desse ato e aos intervenientes no jogo. No que diz respeito ao jogo, parece-me que foi uma primeira parte equilibrada. As equipas com algumas oportunidades de golo, quer o Lusitano, quer o Amarante. Depois, na segunda parte, o Lusitano, mais por cima no jogo, sem conseguir entrar na nossa organização defensiva, mas a conseguir jogar mais próximo da nossa área. Teve uma situação de golo que dá uma brilhante defesa do Nené. E a seguir, que se calhar conhecia mais golo a essa situação do que propriamente a situação em que fizeram o golo, num remate de fora da área, a bola vai na direcção da baliza, acaba por bater e trair o Nené. Bem, dizer que, na verdade, parece-me que é um resultado que se ajusta, a frustração é grande do facto de ter sido um golo aos 92 ou 93 minutos e isso sim deixa-me frustrado, até porque a nossa equipa estava sólida, compacta, a única forma de entrar lá seria, possivelmente, da forma que foi com o remate exterior, e a bola, ou diretamente na baliza, ou como foi, a bater no chão e a trair o guarda-redes. Nesse sentido, aceito e parece-me completamente justo este resultado, que também deixa-me dizer que demonstra porque é que o Lusitano está na luta pela idade à fase de campeão, e também mostra porque é que o Amarante está numa fase positiva e em que, se eventualmente leva este resultado, o resultado de um zero para os 90 minutos, pode estar também a pensar noutro tipo de ambições, que, infelizmente, pelo que aconteceu, não foi possível. Mas, acima de tudo, um bom jogo, jogo interessante de se ver, com intensidade, com qualidade, com entrega de todas as duas equipas, e é isso que deve ficar registrado deste jogo e do desempenho de todos os intervenientes no jogo.